Onde é que essa mulher é, véi? Peraí, toma uma maçã, véi. Isso aí é cabuloso. Tu botou pra foder, meu brother. Ney! Não! Não! Não, ninguém leu. Foda-se. Pau no seu cu. Onde é que é o beco do gato? Onde é que é o beco do gato? Onde é que é o gato?